O Programa Nacional de Imunizações completa 40 anos. Nessas quatro décadas, as ações de vacinação contribuíram de forma significativa para erradicar das áreas urbanas do país a febre amarela e a varíola. Outro resultado de destaque é que há 22 anos não é registrado no país nenhum caso de paralisia infantil e nos últimos 10 anos nenhum de sarampo. Hoje o Ministério da Saúde disponibiliza 26 vacinas por meio do Programa Nacional de Imunizações. Dessas, 96% já são fabricadas no país ou estão em fase de desenvolvimento. De Brasília, Cleide Lopes.